Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de um sorriso o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não sairão do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz